Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dany News, este sobre o euroceticismo ou os eurocéticos. O que é isso? Um vídeo rápido, mas fundamental para entender a União Europeia e alguns processos que estão acontecendo aí, pensando no peso que a União Europeia e a Europa tem na política e na economia do mundo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida se você gosta do nosso material, dos nossos vídeos e se você quiser conhecer o Clube do HO, clica aqui no Seja Membro. Inclusive, se você optou por estudar ou por reforçar os seus estudos, através do EAD, esse ano nós temos um curso bem completo, bem bacana, com atualidade, sociologia, filosofia, história geral, história do Brasil, por um preço muito acessível. Tem material em PDF, tem plantão de dúvida, tem aula com os slides todos, muita coisa bacana, vem para o clube, que está muito legal. Cético, descrente, desconfiado. Euro, tudo que tem a ver com a Europa. Euroceticismo, quem desconfia da Europa. Você fala o que, Daniel, a pessoa acha que a Europa não existe? A União Europeia. O euroceticismo é um movimento político, que existe dentro de cada país membro da União Europeia e também dentro da própria União Europeia, no sentido do Parlamento Europeu. A União Europeia hoje tem 27 Estados-membros, eram 28 antes da saída do Reino Unido, do Brexit, agora 27. E dentro de cada um destes Estados, há aquelas pessoas favoráveis à permanência do seu país no bloco, e há aquelas pessoas críticas dessa permanência, ou de partes dessa associação, vamos dizer assim, de alguns termos deste contrato. Então, o euroceticismo é um termo amplo para explicar, na verdade, uma série de posturas que vão desde quero sair da União Europeia, Brexit, até precisamos rever o poder da União Europeia sobre cada país membro. Cuidado, porque o euroceticismo não é uma coisa só. Inclusive, ele pode vir de todo o espectro político. Ele pode vir de uma direita mais nacionalista, ou de uma esquerda que desconfia das medidas econômicas do bloco. E aí é engraçado, porque às vezes tem, inclusive, uniões estranhas. Mas eu sou contra o poder da União Europeia, você também, por razões diferentes, mas nisso a gente concorda, podemos estar juntos. Como eu dizia, o euroceticismo existe em cada país, e existe também na União Europeia. Vamos começar por cada país. Em cada país, quando tem eleições presidenciais, parlamentares, depende do sistema, em cada país existem os chamados candidatos antissistema ou eurocéticos, que dizem que devemos sair da União Europeia ou devemos lutar como país para que a União Europeia, de alguma forma, não tire os nossos direitos ou mude as suas legislações. E, de fato, gente, tem que tomar cuidado que não é uma discussão simples. A União Europeia, por exemplo, estabelece cotas produtivas de cada produto para cada país. E isso causou impacto nas várias economias dos vários países. Existem queixas contra a União Europeia que têm que ser lidas com muita calma. A União Europeia é um prodígio, é algo que não tem par no mundo, mas não vem sem custo, não vem sem preço. Então, existem cotas produtivas que obrigaram algumas pessoas em alguns países a abandonar a atividade que elas faziam tradicionalmente. Hoje, há países que têm litoral e importam peixe, porque tem uma cota de pesca. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da legislação, porque a ideia é explicar a ideia geral do euroceticismo. Mas dentro de cada país tem esses movimentos. E existe um parlamento europeu, o parlamento da União Europeia, que decide as regras do bloco, Estrasburgo. E lá estão os chamados eurodeputados. Cada país, de acordo com a sua população, tem toda uma conta, também não vem ao caso aqui, tem um certo número de eurodeputados. Então, eu posso ser um político espanhol na Espanha, e dentro da Espanha fazer campanha contra as medidas da União Europeia, ou para o meu governo talvez até sair da União Europeia, como foi o Brexit. E eu posso ser um político espanhol em Estrasburgo, no parlamento europeu, e lá tentar lutar para que a União Europeia não possa impor novas regras, ou criar novas regras sobre o meu país. Então, o euroceticismo pode acontecer dentro de cada país membro, ou no nível União Europeia, vamos chamar assim. E é aí que é curioso, que às vezes os eurodeputados eurocéticos, e não deixa de ter uma certa ironia aqui, eles são de vertentes e países completamente diferentes. Mas, uma vez chegados ao parlamento europeu, por razões distintas, eu e você queremos menos poder para a União Europeia sobre os nossos países. Ou até bloquear projetos. Como eu sou um deputado, eu estou lá para a legisla, eu posso bloquear projetos que eu acho que vão contra o interesse do meu país, ou propor projetos que restrinjam o poder da União Europeia sobre o meu país. Então, o euroceticismo é um movimento político nesse sentido, não quer dizer que é organizado. Não existe um partido eurocético geral na Europa inteira. É uma ideia que se traduz na plataforma de alguns partidos e políticos, e que pode atuar tanto no campo nacional, quanto no âmbito da União Europeia como um todo. Objetivo comum, criticar a União Europeia no sentido de apontar essas questões, sair da União Europeia em alguns casos mais radicais, ou pelo menos servir como freio. Eu, de repente, posso ter uma posição em que eu acredito que, no geral, a União Europeia é positiva, mas tem que sempre manter o olho para não passar de uma certa linha. Então, por favor, o euroceticismo não tem uma agenda comum a todos os membros e países, exceto o ponto muito vago, que é limitar o poder da União Europeia, ou até sair da União Europeia. Dentro do campo eurocético, então, cabe da direita à esquerda, cabe o ateu, cabe o religioso, cabe gente de todos os países, atuando nos seus países, ou no parlamento geral em Estrasburgo. Esse é o euroceticismo, um movimento que vale a pena prestar atenção, em especial, num ano em que o Brexit começa, aos poucos, a mostrar resultados, vamos ver se bons ou ruins, mas agora, oficialmente, o Reino Unido fora da União Europeia, dá para ter uma ideia firme, real, do que é um país que saiu do bloco, se ele vai se dar bem ou não. O Brexit é essencial para entender o euroceticismo, porque ele é resultado de uma postura, em parte, eurocética. Mas ele também vai servir como teste de fogo, se o Reino Unido for bem sozinho, olha só, melhor sair do bloco, se for mal, hum, talvez melhor ficar no bloco. Tem muita coisinha aberta, esse vídeo nem de longe pretende concluir o tema, mas sim apresentar para vocês qual é a ideia, o conceito, e explicar como atua. Este é o euroceticismo, obrigado por nos acompanhar. Até o próximo Dani News. Tchau.